Música 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 It's my 10th year since I've been installed as Archbishop of Haytown and what a joy it is to be here with Archbishop Justin because the two of us were baby bishops together in 2002 in Malawi for the cup of training so I'm excited for him I saw him this morning at the hotel looking quite anxious so perhaps he's asking, oh dear Lord, will I be able to carry this faithfully? Will I faithfully show up in all the many demands that will be placed on me? But I want to say to him, the God who has called you will even do this so don't be anxious brother, take a step at a time and God will do the rest Música 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 O que as sistemas? O que é o que é? Os polícios e o que é? O que é? O que é? O que é? Mas muitos estes são não. Em nome do Jastim Bunny Arama. Em levante ao Hósils do Arguson, do Sul e do Primo. Em levante ao Hós trofas do Arguson e o Primo. Do Primo O Pupil, do Sosil da do Sul de Suma. A CIDADE NO BRASIL 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 e a supporto enquanto vocês trabalham no peace O nome é Arthusop Tavo da Iglesias da Iglesias Arthusop Justin do Evangelho da Angola, de Souto de Zambique Namibia, San Jalila e Sanathia e Arthusop Justin disse que nós fomos iglesias na Iglesias na Iglesias em Mamãe e então foi um caminho e há quatro iglesias que foram iglesias para a Iglesias e vamos continuar a trabalhar com vocês e apoiar vocês eu gostaria de dizer para falar sobre isso temos que fazer isso para a Iglesias para a Iglesias para a Iglesias para a Iglesias e a Iglesias tem sido um grande papel e quando isso não vai continuar é nosso objetivo para você e me 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 Nós nos It has come at a very difficult time as the country of South Sudan experiences incivility and division witness a leader to unite the people who have scattered within and into the neighboring countries. I know you have a firm foundation which your predecessors and mine have laid for us to walk in. Particularly, the outgoing primate, Dr. Menea Lemo. Reconciliation, peace, love and unity should be permanent as primate and as selfish of the human. Peace is the most needed thing for both Sudan and South Sudan. I saw that we now hold on, we get lost in summer. Thank you. 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 Thank you.